Estou com o senador Cristóvão Buarque aqui no aeroporto de Brasília. A gente vai aproveitar para conversar um pouco sobre a lei que instituiu a obrigatoriedade do audiovisual nas escolas do Brasil. E que a gente está com um grupo de trabalho trabalhando intensamente para ver como que vamos regulamentar e apoiar e implementar a lei. Senador Cristóvão, o que motivou, o que pensamento que o audiovisual pode dar como contribuição ao ensino no Brasil hoje? A primeira coisa é ajudar a escola a deixar de ser chata. A escola hoje é uma coisa chata, desagradável para a criança. Começa que usa quadro negro, uma coisa absolutamente superada na imaginação das nossas crianças que nasceram com equipamento como esse minúsculo seu me gravando. Eles nasceram vendo computador, simulações. Então o audiovisual na escola, o cinema nas escolas traz alegria. A escola deixa de ser chata. Segundo, forma jovens para a cultura. A escola não é um instrumento de cultura no Brasil. A gente precisa ser. A escola precisa ser teatro, precisa ter bandas de música, precisa ter lugares para concertos e esporte também. Então essa lei pelo menos leva um cadacinho da cultura que é o cinema. E finalmente, para criar o gosto entre os nossos jovens da linguagem do cinema brasileiro. Por isso que vincula a filmes brasileiros. Todo mundo reclama que o filme estrangeiro tem mais público que o brasileiro. Não é por falta da qualidade do brasileiro. É por falta da empatia com a linguagem. E isso aí nós temos que criar. A maneira de criar, por exemplo, é colocar o cinema na escola. Essas foram as três razões que me levaram a propor essa ideia. Senador, tem um ditado do povo assante do norte da África que diz que é preciso pelo menos um bairro inteiro para educar uma criança. Que mensagem o senhor daria aos professores que vão ser na ponta, quem vai de fato conseguir implementar essa lei? Primeiro que aproveita essa chance. Isso é bom para vocês como professores, fazer a escola mais agradável, mais simpática. Isso é bom. Isso traz vantagem. Segundo, vocês estão prestando um grande serviço como educadores. Educar não é só instruir. Ensinar 2 mais 2, ABC, é muito importante. Mas isso é um pedacinho. Tem que ser ensinado com o de vista de trazer esses jovens para o mundo da cultura. Então aproveite a chance de desempearem bem a função de educadores e de terem um ambiente de trabalho mais agradável. Bom senador Gustavo Buarque, de dentro para fora.